A Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente, comandada pela Delegada Geolise Telles, realizou na manhã de hoje uma grande distribuição de panfletos e adesivos lá na Avenida Beira Mar. Coloca no aí, pode botar. O movimento no dia de hoje foi um movimento dentro da campanha Dezembro Verde. A Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente, no dia de hoje resolveu fazer uma campanha de conscientização ao cidadão. Hoje, o crime de maus-tratos a animais tem uma pena de dois a cinco anos de reclusão. É preciso que o cidadão entenda isso. E hoje viemos à rua fazer essa conscientização, porque a Polícia Civil do Estado de Sergipe entende que conscientizar a população é a melhor maneira de evitar o cometimento de crimes. As denúncias têm aumentado nesse sentido. Por quê? Porque entendemos que a população tem tomado consciência de que cometer crimes de maus-tratos contra animais é passível de responsabilização. E nós hoje estamos com cerca de 600 denúncias, de 600 boletins de ocorrência. Uma delegacia que tem menos de seis meses. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, que é o Disque de Denúncia da Polícia Civil, também pelo WhatsApp 988194576, através de vídeos, de mensagens de áudio ou texto, como entender. A delegacia recebe essas denúncias e investiga cada uma que é chegada à unidade. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.